Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT... Não tem nada a que agradecer. Você teria feito o mesmo. Ou não, Fernandinha? Não me chama de Fernandinha. O meu nome é Fernanda. Rafael tenta se enganar. É que eu não quero mais aborrecer o Otávio com esse assunto. Ela tá arrasada com o que tá acontecendo. Nesta segunda, 15 para 7. Diz-se que não concordo, né? Mas tá. A Desalmada.